A Prefeitura de Pindamonhangaba inaugurou, nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2014, a Escola Municipal Odete Correia Madureira, localizada no bairro Jardim Morumbi. A unidade tem uma área construída de 750 metros quadrados, com quatro salas de aula, pátio coberto com palco, sala multiuso, cozinha com dispensa e área de serviço, vestiários e sanitários masculino e feminino, readaptado para pessoas com deficiência, sala de professores, diretoria e secretaria. A Prefeitura investiu cerca de 815 mil reais na construção. O nome da escola partiu de um projeto do vereador José Carlos Gomes, o qual Odete Correia Madureira teve uma vida muito ativa na cidade e foi professora por muitos anos. Yara, filha de Odete, falou em nome da família e disse estar muito feliz com a homenagem. É com enorme emoção que nós, do membro da família Madureira, aceitamos essa merecida homenagem a uma mulher que devotou a sua vida, a família, ao trabalho e principalmente à educação. Minha mãe, Odete, foi para mim um concreto exemplo de mulher dedicada e profissional. Nós estamos profundamente gratos e desejamos que essa escola seja repleta de sucesso e de efetiva contribuição para a nossa cidade. É com imenso carinho e saudade que represento minha família e agradeço a todos. O meu muito obrigado. A gestora Sandra Cândido disse que a escola já está em total funcionamento, com espaços adequados e toda mobiliada. De acordo com ela, 151 crianças já estão estudando no novo local. Os alunos já começaram o ano letivo nessa escola com o ambiente totalmente adequado, com todo o mobiliário, com o material básico que nós precisamos para começar a funcionar e com a equipe muito eficiente de professores e pessoal de apoio. Quantos professores e quantos alunos você tem aqui nessa escola agora? Nós temos atualmente cerca de 151 alunos. Estamos recebendo novos alunos diariamente, pois as pessoas que não tinham essa escola no bairro, elas estão começando a voltar diante do oferecimento do ambiente mais adequado para seus filhos. Então nós estamos recebendo hoje alunos que estavam em outras escolas municipais, que moravam aqui, e outras crianças de escolas particulares também, que diante do prédio novo, estrutura que eles têm oferecido, eles têm buscado aqui matricular seus filhos, transferir seus filhos. Eles estão retornando ao bairro. Vitor Gito Lerário, prefeito de Pindamangaba, enfatizou a importância da escola para a população daquela região e ainda disse que novas unidades escolares serão inauguradas em breve e em outros bairros da cidade. Portal R3. É uma satisfação nós falarmos a vocês, dizendo o seguinte, que escola é importantíssima no bairro. Nesse bairro, no passado, quando eu fui prefeito, eu já fiz uma escola aqui ao lado, que era escola para o Estado. Faltavam cinco escolas para o Estado. E dessa vez a gente entrou também, faltando escolas. A outra administração fez apenas três ou quatro escolas durante oito anos. Então está faltando escola no município. Então essa nós estamos entregando para a comunidade. Os jovens estudavam na igreja, estudavam no centro comunitário por mais de dois anos. Então a gente tinha que fazer urgente. Quando a gente entrou, a gente correu, entregamos essa agora, está pronta. Mais de 260 crianças estão aqui estudando. Isso é bom, uma escola muito bem feita, uma escola alta, bem arejada. E a gente fica feliz. Então nós devemos começar mais três novas entre creche e escola. Uma no Crispim, uma lá na Cruz Pequena, que logo, logo vai estar pronta. Nós vamos inaugurar daqui três meses. E nós temos em Moreira César também uma creche que nós estamos começando. Tem muitas para serem feitas, mas infelizmente a gente não dá para fazer ao mesmo tempo todas. Mas graças a Deus nós estamos organizando, nós vamos asfaltar aqui no bairro das Palmeiras. Nós vamos entregar lá o asfalto a semana que vem, vamos entregar ao centro comunitário. E você viu que quanta gente, quanta criança aqui, quantas pessoas aqui no Jardim Murumbi. Então a gente agradece o Jardim Murumbi a todas as pessoas, ao presidente, a família da dona Odete Madureira. Conheci a dona Odete Madureira, conheci o Madureira, que foi prefeito da cidade. Então a gente conheceu o passado, o presente e o futuro dependendo dessa juventude que vem vindo. A escola municipal Odete Corrêa Madureira fica na rua Benedito Alves dos Santos, número 31, no Jardim Murumbi, em Pindamonhangaba. Música 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 Música